Fala galera, beleza? Manos, antes de começar o vídeo, quero lembrá-los a vocês que a Liquida Week lançou mais 10 relógios de graça pra vocês estarem pagando apenas o frete, exatamente. Vocês vão estar comprando ele de graça e pagando apenas o frete. O relógio é muito top, eu já garanti o meu, tá aqui no meu pulso inclusive, então não perde tempo porque são apenas 10 e é por tempo limitado. Chega lá que de repente eu consigo aí com eles mais relógios de graça aí pra vocês. Então, manos, link aqui na descrição, é só vocês clicar e entrar lá pra comprar e garantir o seu. Então, bora pro vídeo que agora a gente vai ver e saber tudo o que aconteceu no caso da garrafada na cabeça do Danilo Gentili, depois da vinheta. Então galera, hoje eu acordei, abri aí meu Facebook, vi o Instagram também e comecei a ver algumas pessoas falando sobre esse caso, que eu não tava sabendo, né? Então, eu dei uma olhada pra averiguar a situação. Cara, literalmente o Diguinho que trabalha com o Danilo Gentili são muito amigos. Cara, ele deu uma garrafada na cabeça do Danilo Gentili. E agora a gente vai ver esse vídeo, porque eu não vi ainda, a gente vai ver juntos e já vamos saber sobre essa situação. Se é verídico, se isso aí foi uma peça, uma pegadinha como eles sempre fazem. Então, vamos dar uma olhada. Antes, vamos ver o que a reportagem fala. Não, antes vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo e depois a gente vai ver o que a reportagem fala. Se a reportagem já sabe se é armação ou não. Vamos dar uma olhada. Então, vamos ver esse vídeo antes aí de falar sobre o caso. Vamos dar uma olhada. Foi. Cara, digamos que ali até o Igor Oliveira, né? O humorista, ele fala com aquela voz dele de personagem, né? De humorista. Então, cara, acredito ali até onde eu vi que parecia algo encenado. Mas vamos dar uma olhada na matéria e vamos saber de fato se foi aí uma encenação ou não. O vídeo que circula nas redes que mostra o comediante Danilo Gentili levando uma garrafada é armação. Avisa a assessoria do SBT. Nas imagens, o apresentador do The Noite está sendo entrevistado quando é atingido pelas costas e cai no chão. Outros frames mostram o Gentili com a testa sangrando. A comoção aumentou tanto depois que ele agradeceu o carinho dos fãs no Twitter. Já estou bem, disse ele. E quem agrediu o Gentili foi o colega Dieguinho, o Diguinho Coruja, que nem eu falei no início do vídeo. E a cena aconteceu na última terça-feira, no dia 23, durante a gravação do programa em entrevista com Evê Sobral, da Rede Brasil. E de acordo com a reportagem do UOL, a emissora de Silvio Santos esclareceu que foi uma brincadeira combinada pelo programa. E com garrafa e sangue cenográficos, a ação não trouxe danos reais a Danilo, que encontra-se bem e sem ferimentos. Gravando o The Noite normalmente, já na tarde desta quarta-feira. Isso disse o SBT. Então, manos, para quem tinha dúvida ou para quem nem tinha visto sobre isso, cara, foi tudo uma armação, está aí o vídeo. Não sei se até o YouTube não vai tirar do ar, se o Instagram não vai tirar do ar, mas é tudo uma encenação, não tem nada de real. Foi uma peça, uma brincadeira dos dois que são humoristas. Então, manos, lembrando, quem não conheceu o canal, se inscreve, deixa o gostei. E para quem conheceu o canal pelos games de futebol, PES, FIFA, velho, link na descrição. Também o meu canal secundário, que é o canal Noitei e Fute. Então, se inscreve lá. E, manos, muito obrigado aí pela visualização de todos os comentários, likes. E vamos tentar bater aí mais mil likes nesse vídeo. E espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Vamos que vamos, até o próximo. Falou, um abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho